Primeiro dia de competição sem nenhum índice, classificando ninguém automaticamente para o Campeonato Mundial de Piscina Curta, mas uma etapa bastante expressiva, afinal, dois recordes sul-americanos, dois recordes brasileiros, alguns recordes de campeonato e no total do primeiro dia, 17 recordes, contando aí muitos recordes brasileiros de categoria. Competição boa, competição forte e alentadora. Nós não tivemos nenhum atleta classificando automaticamente ao final do primeiro dia, mas com certeza muitos entrarão pelo índice técnico e mulheres, inclusive. Nesse primeiro dia, já que nós não tivemos nenhum com índice automático, eu acredito que tanto os 400 metros nado livre do Fernando Ponte, talvez até do Breno Correia, os dois nadadores de peito, Felipe Lima e João Gomes e Júlio, como o Vinícius Lanza no Sem Borboleta, eu acho que estes cinco quase com certeza ganham vaga naquelas vagas de índice técnico. Lembrando que são 20 que vão ao Campeonato Mundial, que serão compostos primeiro pelos atletas que ganham, fazem o índice e os outros completando com o índice técnico. Entre as mulheres, acredito com certeza, a marca da Daiane Dias o suficiente. Muito bom, olha, a Daiane Dias fez aí uma viagem de 28 horas voltando do Campeonato Mundial Militar, sete horas de fuso horário, ficou a 23 centésimos de fazer o índice. Inclusive, se a gente fizer uma comparação dos tempos que aconteceram neste primeiro dia de competição em relação ao último Campeonato Mundial, o tempo da Daiane teria sido a melhor classificação no último Campeonato Mundial entre todos alcançados neste primeiro dia. Excelente resultado da Daiane Dias. Aliás, eu sei também da Giovanna Diamante, que chegou logo em segundo lugar com 57,2, uma boa marca para ela, ela que nada um pouquinho melhor as provas de 200 borboletas, acredito que inclusive possa fazer uma marca expressiva. O índice dos 200 é um pouquinho até mais forte, tomara que a Giovanna consiga, se não chegar, fazer a marca que chegue perto. No 100 metros lá do peito, para mim ficou um ar de frustração, porque é uma prova que a gente é forte, eu sei que os dois vão entrar, mas esse 57,0 não dá medalha, eles sabem disso, né? 57,1, né, do Felipe, não dá medalha, eles sabem disso, nós estamos aí brigando por atletas que têm que nadar para 56,0 baixo, talvez abaixo do 56,5 para fazer alguma coisa no Mundial. Mas eu gostei muito do quarto colocado, porque os três são sempre os mesmos, né? Às vezes uma ou outra vez entrou o Rafael Rodrigo, ou uma ou outra vez entrou o Pedro Cardona, mas dessa vez se mantém os três, Felipe Lima em primeiro, o João Gomes no segundo, o Felipe França em terceiro. O quarto colocado, eu ainda acho que o sem peito não é a prova dele, e todo mundo sabe disso, mas o fato de ele ter feito 57,57, o Caio Combutismo, me dá uma perspectiva muito boa, uma expectativa muito grande para a prova do 200 peito, que é a prova dele, inclusive, talvez até possa ir, se não sair o índice, uma marca expressiva. Ele já tinha nadado muito bem o troféu Brasil, quando foi campeão brasileiro absoluto pela primeira vez, e agora faz uma boa barca no sem peito, isso melhora a velocidade dele, com certeza é um garoto novo, 19 anos de idade, bateu o recorde brasileiro de categoria. A melhor prova do dia, para mim, nos 400 metros nadolívia, essa briga muito boa entre os três nadadores, o nosso Fernando Schaefer, que ganhou a prova, o Breno Correia e o Luiz Otomeiro. Luiz Otomeiro, que tentou, tradicionalmente, faz o seu parcial A tentando abrir forte, não consegue segurar até o final, acabou atropelado pelos dois, mas os três se mostram muito fortes, e eu acho que esse 4x200 começa a tomar um pouquinho de corpo, falta um quarto nadador, até o João de Luca estar de volta à competição, abriu o revezamento do Flamengo, quanto o 4x100 livre, não foi uma grande marca, ainda não é o João de Luca que a gente quer ver. Então eu digo que hoje, o revezamento 4x200 livre do Brasil tem três nadadores, nós estamos à busca de mais um, mas tem que ser um que nade, tão forte, tão bem quanto esse, mas pode ser apenas um nadador para completar, que esse revezamento não faz sentido. Ao final do dia, nós tivemos os revezamentos 4x100 livre, feminino e masculino, os dois com recorde de campeonato, olhos voltados para a Etienne, que abriu o revezamento do SESI, parecia muito bem, os primeiros 50 metros, passou na casa de 25, mas 53x7 também não foi uma marca lá das mais expressivas. Ganhou a prova o Pinheiros, que teve até uma alternância interessante de liderança, Pinheiro-SESI, no final ganha o Pinheiros, tradicionalmente Pinheiros é forte nessa prova, e recupera o recorde de campeonato que havia perdido para o SESI. A última prova do dia, o revezamento 4x100 metros na do livre masculino, a equipe do Pinheiros, de ponta a ponta, liderou sem qualquer dificuldade, até os parciais do Pinheiros, é importante que sejam destacados, porque é uma equipe mais forte, e são os nadadores mais expressivos. Nós tivemos o Marcelo Quereguini abrindo para 47x32, perdão, 47x13, o César Cielo 46x92, o Pedro Pazari 46x31, e fechou o Gabriel Santos 46x46. Revezamento razoável, não dei nada de espetacular, 3x0682, é um revezamento que não teve qualquer concorrência, aliás, até a briga ficou pela prata e bronze, entre Minas e Unisanta, no final acabou dando Minas na chegada, mas de olho nesse revezamento 4x100 livre, principalmente porque daqui está a base da seleção, e talvez aí os dois nadadores da prova de 100x100 livre, que é uma das melhores provas hoje na atualidade. Ao final do primeiro dia de competição, Pinheiros já dispara na frente, primeiro lugar, e essa disputa eu até diria que não tem muita graça, acho que não tem muito sentido, o maior contexto da competição está no bom nível, nós tivemos 17 recordes, entre todos os recordes de primeiro dia, foi uma conta muito boa, bem expressiva. Tomara que a coisa siga assim, e tomara que nesse segundo dia nós consigamos o que não tivemos no primeiro, que são os índices para o Campeonato Mundial. A gente volta amanhã, até lá!